E eu, veio bater na minha porta depois de um mês Sumido, eu já sei Brigou com a mulher e vai mentir Dizer que terminou de vez Tinha prometido não olhar na sua cara Sei que fui errada e quero respeitar Sua vida com ela Sua vida com ela Sabe, minha vontade é deixar de te amar Se juro, sei que vou falhar Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais chamar e amo muito Não vou mais chamar e amo muito Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais chamar e amo muito Não vou mais chamar e amo muito Veio bater na minha porta depois de um mês Sumido, eu já sei Brigou com a mulher e vai mentir Dizer que terminou de vez Tinha prometido não olhar na sua cara Sei que fui errada e quero respeitar Sua vida com ela Sua vida com ela Sua vida com ela Sabe, minha vontade é deixar de te amar Se juro, sei que vou falhar Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais chamar e amo muito Não vou mais chamar e amo muito Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais chamar e amo muito Não vou mais chamar e amo muito Veio bater na minha porta depois de um mês Sumido Já tem uma semana que eu tô limpa de você De olhar seus histórias Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar seus histórias Não sinto saudades Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade de te ver De olhar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Muito até que me beijou Certeza eu superei E pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 E pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Marca aquele crush Que ainda vive fazendo fake Pra ficar te stalkeando Vai Você não superou O fim do nosso amor Foi só te bloquear Ganhei um seguidor Já tá manjado Esse perfil falso Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Lucas vai Eita Gente vai mandando comentários Tá bom Daqui a pouquinho eu vou estar Respondendo a galera Todinha Então vai mandando comentários Aqui Fechou Segue também a minha vaquinha lá E ó É só pegar aqui o códigozinho Colocar o celularzinho E fazer a sua doação Tá bom Vamos ajudar o próximo Maragos de Pinho A gente vai estar ajudando Aratuípe Maragos de Pinho Nazaré das Farinhas E é isso né Vamos de música Vou começar a olhar os comentários aqui Tá bom gente Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados E Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquele que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra E chama pelo nome E muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Ressuscita-me Faz sua doação, vai Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergueis pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha bênção Remove a minha bênção E xingira Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora, Senhor Me chama para fora Ressuscita-me Gente, então faz a sua doação O códigozinho tá bem aqui do ladinho da tela É só fazer a sua doação E agora eu vou ler alguns comentários Hoje eu quero parabenizar uma pessoa muito especial A minha irmãzinha de coração Nathalie, um beijo Tua boa Nathalie Leone Minha irmãzinha, que Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida, saúde e paz Beijo Deixa eu ver aqui A galera de Pernambuco Que tá ligadinhos Um beijo, tá bom? Cheiro Galera falando que ama o Madison Não tem como não amar, né gente? Não tem como Eu quero mandar um beijo Um abraço especial Para todos os meus contratantes Maravilhosos Tá bom? Que além de contratante É amigo Então eu quero mandar um super beijo E tô morrendo de saudade Não só de vocês Como de todos os meus fãs De abraçar, beijar E é isso Deixa eu ver aqui É pra mandar beijo pras pessoas? Pode? Raíssa Brito Um beijo Mário Vinícius Dias d'Ávila Essa cidade maravilhosa Que eu já fiz show Né? Então eu quero mandar um super beijo Tô morrendo de saudade Vamos lá Porque tá subindo rápido Os comentários Então Andressa Silva Um beijo Ângelo Silva Raíssa Brito Então vamos de música? Acabei de terminar Fui num bordel Desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Vão me acalmar Saí pro motel Levei um garoto carinhoso Queria esquecer ele de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo a voz do meu ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai É por conta dos playback, tá, gente? Então a gente vai continuar lendo o comentário Até resolver direitinho Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Não para, vai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais E se nós dois ficar brigados Me diz aí E quem que vai ceder Meu coração de pedra Não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor Vamos pro joga em cor Vai que o destino estar ao meu favor E se eu errar em cheio ele acertou Vou lá na trave e não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse esforço Que era nossa relação bem Que tal ficar no zero a zero? Acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse esforço Que era nossa relação bem E se nós dois ficar brigados Me diz aí quem que vai ceder Meu coração de pedra Não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor Vamos pro joga em cor Vai que o destino estar ao meu favor E se eu errar em cheio ele acertou Bola na trave e não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse esforço Que era nossa relação bem Que tal ficar no zero a zero? Acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse esforço Que era nossa relação bem Tão bem Quero mandar um super beijo Pra minha madrinha e meu tio Ian De lá da Dinamarca Um super beijo Tô morrendo de saudade, tá bom? Morrendo Gente, hoje eu quero falar do meu tênis O meu tênizinho que eu tô usando hoje É da loja Lari Loja Online Essa loja maravilhosa me enviou Esse tênis lindo pra usar hoje nessa live Então eu quero agradecer, tá? Muito obrigada, de verdade Eu amei, sério mesmo Lindo Vamos ler mais alguns comentários, vamos? Uma hora vocês vão descobrir, viu? Quem é que tá aqui no meu ouvidinho Falando um monte de coisa Uma hora Daqui a pouco eu penso que eu vou mostrar pra vocês Quero mandar um beijo também pra Pai Abdalio Um beijo Tamo junto, tá bom, Pai? Um beijo Ana Kelly Santos Um beijo Tainá Rocha Beijos do Novo Ritper do Brasil pra você Tá bom? Emanuela Beijo Ana Júlia Carla Prazeres Será que é minha tia? Um beijo Aline Marques Um beijo Tainá Rocha Vitória da Silva Um beijo, princesa Vamos de música Mais um pouquinho Gente, eu amo cantar Não tem jeito não Eu posso ficar em pé? Vamos lá Vamos de música Daqui a pouco tem convidado, viu? Deveria ter brigado com ele Outro dia Deveria ter durado mais tempo Essa droga de bateria Só tinha 10% A minha carga de arrependimento Era insuficiente Eu descontroladamente Gastei vendo o nosso As faturas Aquela moda que eu gosto 1% Eu criei coragem Pra dizer que hoje eu volto Eu te amo Deu tela preta Eu tentei Dizer não me esqueçar Foi o tempo de achar O meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar O meu carregador Ele já mudou de amor Vem com o novo hit do Brasil E mede som beber Deveria ter brigado com ele Deveria ter brigado com ele Outro dia Deveria ter durado mais tempo Essa droga de bateria Só tinha 10% Só tinha 10% A minha carga de arrependimento Era insuficiente Eu descontroladamente Gastei vendo o nosso As faturas Aquela moda que eu gosto 1% Eu criei coragem Pra dizer que hoje eu volto Eu te amo Eu te amo Foi o tempo de achar O meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar O meu carregador Ele já mudou de amor Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar O meu carregador Que ele já mudou de amor E não sou de ficar Mais uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu cor Vá de piso Deixa eu te falar Vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependido Porque não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Dormina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Ai, ai, ai Boca minha Tem que respeitar, bebê Não sou de ficar Mais uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu toque Tá difícil Deixa eu te falar Vou fazer jejum de amor Pra mostrar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependida Porque não falei no teu ouvido As frases de amor Que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinha Ai, ai, ai Boca minha Ai, ai, ai Boca minha Gente, continuem doando, tá bom? Aqui na telinha Certo? Você só entra aqui com o celular Doou e pronto Super fácil, super rápido Prático Então, doem agora Tá bom? Gente, dia 12 É um dia muito especial É o dia dos namorados E o dia das minhas lives Tá bom, vou passar sozinha Tudo bem Tô tranquila, né? Passar sozinha Solteira Solteira, abandonada Mas O importante é estar feliz E estar juntinho com vocês Por mais que a gente esteja assim Se olhando pela telinha Mas Eu vou fazer uma live pra vocês No dia 12 No dia dos namorados, tá bom? Às 18 horas E vamos sortear uma coisa muito massa Pra vocês Aguardem Quero continuar lendo Sim, vamos Vamos lá É muita gente Tá subindo rápido, tá? Amanda Um beijo Patrícia Maria Eduarda Cheiro, tá bom? Flávia Vanessa Aline Marx Ana Kelly Raíssa Vitória Maria Jesus Já pode cantar? Sim, bora meter dança agora Não mete som Cantando Eu acreditei Ah, que delícia Um acústico pra vocês Arrasta o sofazinho Chama o crush E dança, vem Eu me entreguei Eu me entreguei O meu amor Doei Eu lutei até O fim E você me olhou E disse que era amor Eu acreditei Eu acreditei Por nós dois Amei Agora vou me arrepender Falei te amo Sem conhecer Você se fez de bobo Disse sou um homem novo Por nós dois Eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu me entreguei O meu amor Doei Eu lutei até Até o fim E você me olhou E disse que era amor Eu acreditei Por nós dois Amei Agora eu me arrepender Agora eu vou me arrepender Falei te amo Sem conhecer Você se fez de bobo Disse sou um homem novo Por nós dois Eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Agora eu te digo que acabou Agora com carinho, ó Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Eu não sou teu amor A gente volta já já, tá bom, galera? Beijo! Três minutos Volta, vai sair Quando você pede pra botar Aquele swing que faz o meu corpo suar Eu vou mexendo devagar Descendo, quicando, gruvando pra lá e pra cá Quando você pede pra botar Aquele swing que faz o meu corpo suar Eu vou mexendo devagar Descendo, quicando, gruvando pra lá e pra cá Tô botando mãe Tô botando mãe Aquele swing que faz o seu corpo suar Tô botando mãe Aquele swing que faz o seu corpo suar Vem com seu jeito carinhoso Vem com seu jeito carinhoso Pede pra eu botar Cês sabem bem Eu não resisto Seu jeito de me olhar Vem cá Vamo sentir Pode deixar lá Cês sabem bem Cês sabem que nós dois judíos Eu vou mexendo Eu vou mexendo devagar Aquele swing que faz o meu corpo suar Aquele swing que faz o seu corpo suar Aquele swing que faz o seu corpo suar Eu vou mexendo devagar Pensando, quicando, gruvando pela e pra cá Ela brilha toda neon Preta me deixa borrar seu batom Pele marrom, sabor bombom Sobe que desce, me morta seu dom Ela passa, gruva que gruva Jago o cabelo, solta a cintura Pega a visão, essa mina é loucura Te leva loucura, me leva loucura Quando se pede pra agotar Aquele swing que faz o meu corpo suar Eu vou mexendo devagar Descendo, quicando, gruvando pra lá e pra cá Quando se pede pra agotar Aquele swing que faz o meu corpo suar Eu vou mexendo devagar Descendo, quicando, gruvando pra lá e pra cá Tô batando mãe, tô batando mãe Tô batando mãe, tô batando mãe As pessoas não sabem, mas eu conheço você há muito tempo, a gente se conhece há um tempão. Com certeza. Eu estava olhando no Instagram, e aí eu estava vendo que a gente tinha foto junto quando você era uma criancinha linda, nos shows que eu fazia lá pela região, onde você morava, mora, não morava, mora. Morava. Estou morando aqui agora. Pois é, e eu fico tão feliz em ver seu sucesso. Conheço algumas pessoas de sua família, e você é um talento incrível. Olha, gente, que cabelinho mais lindo, gente. Olha pra isso. Parece um antes. Comecei a usar, né? Coisa linda. Ah, não para não. Você gostou? Está linda. Está linda. Não para mais. Está linda demais. Está linda. Sério, seríssimo. Pô, é um prazer estar aqui, viu? Manda um beijo para toda a turma do canal Metson. Vocês são parceiros, vocês são lindos. Vamos levar um pouquinho de alegria e música boa para o pessoal que está em casa. Com certeza. Então vai cantar que eu vou dançar. Essa música que eu vou cantar agora é uma música que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. É uma música que fala de amor e de você ostentar o amor por quem está com você, por quem você ama de verdade. Ostentação nível hard. Vem comigo, ostentação. Você pode não acreditar, mas parceiro, essa fase Pode chamar que eu tô vivendo de prioridade Eu já zerei o jogo, quer saber por quê O meu plano A é não ter plano B Eu tô ganhando as noites com você Não tô perdendo noites na balada Faço questão do mundo inteiro saber Quem é minha joia rara Você tá comigo, é? A ostentação Não é ter carro importado em mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher A ostentação é Ser dono do seu coração A ostentação Não é ter carro importado nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher A ostentação é Ser dono do seu coração Eu sou gordinha, mas eu mento dosa Eu sou exceção Por isso que eu sou exceção Eu tô ganhando as noites com você Não tô perdendo noites na balada Faço questão do mundo inteiro saber Quem é minha joia rara Ostentação não é ter carro importado nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Ostentação não é ter carro importado nem mansão Não é fechar o camarote cheio de mulher Ostentação é ser dono do seu coração Por isso que eu sou exceção Oh, 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 oh E você é a minha ostentação Meu Deus do céu, que delícia! Gostou dessa música, né? Eu gosto. Eu gosto muito das suas músicas, né? Oh, obrigado. Principalmente Sabonete de Motel. Sabonete de Motel? Eu amo essa música. Ah, você não pede, você manda Toca sabonete também Vamos cantar sabonete? É sério? Bora cantar sabonete Fica comigo Ah, meu Deus Oi, Ana Catarina Novo hit no Brasil Junto com o gordinho Tem que respeitar, meu Deus Ali, no porta-luvas do meu carro Um objeto identificado Um sabonete em papel dourado Sofri por algo que eu nunca fiz E essa dor que me maltrata Uma brincadeira sem graça Vem aqui Vem aqui pra eu te explicar Que tudo foi engano e esse inferno vai passar Eu emprestei meu carro pra um amigo passear E ele não me disse que iria se encontrar Com a piriguete daquele bar Amor, juro por Deus que eles trouxeram de lá Aquele objeto pra incomplicar Um dia ele vai me pagar O refrão é a parte mais importante, o bar Um sabonete de um motel Foi a brincadeira de um amigo meu Não deixe isso acabar A nossa relação não, não, não Um sabonete de um motel Elas dizem que sabe e canta tudo Não pode ser um casador O meu amigo vacilou Não faz assim com sua magrinha, amor Com sua magrinha e com gordinho Tem que ser desse jeito Tem que ser assim Quem sabe faz ao vivo Faz tudo ao vivo Improviso, faz tudo ao vivo Eu sou assim É Deixa eu mandar um beijo aqui pra uma turma que tá nos assistindo agora É o DV Team O DV Team é o time do Daniel Vieira O time do meu coração Todas elas são apaixonadas pelo seu trabalho também Fico muito feliz Quando eu disse pra elas que a gente tá cantando com você aqui no canal Mais de Som Todo mundo mandou um beijão Falou Ah, Dan Pede pra ela cantar as músicas lá pra gente também Mandar um abraço pra gente Depois mande um beijo pro DV Team Que eles estão te assistindo Manda sim um beijo, meus amores Que Deus abençoe vocês Espero muito que essa quarentena passe Pra gente poder se conhecer todo mundo pessoalmente Verdade Quem tá te assistindo também é minha filha, Bela Bela Um beijo, Bela Não esquece de mim Tá Bela, tá Thor, Chuchu Thor, Chuchu Todo mundo junto Um beijo no coração de vocês Todo mundo junto assistindo lá E como é que tá sendo sua quarentena? Então Eu tô aproveitando a quarentena Pra ficar mais próximo da minha família E pra fazer coisas que eu tenho Um sonho de fazer Por exemplo Eu tô com um canal Que eu estou lançando Agora no final do mês Que se chama Mundo do Dan Esse canal Mundo do Dan É um canal onde eu faço brincadeiras interativas Com minha família Com meus filhos E hoje eu até gravei Terminei de gravar a música De abertura do programa Muitas brincadeiras bacanas Mas então Não é brincadeira só pra criancinha pequena não Brincadeira legal Que adulto tem que fazer também É Muitas coisas Com certeza Muitas coisas legais Por exemplo Como montar Um estojo Com garrafa pet Sabe Coisas interessantes Assim Que as adolescentes também podem fazer Pode ter certeza Que eu já vou me inscrever Ah, se inscreve, né Pode ter certeza Inclusive, a única forma que você tem De ajudar o artista que você gosta É Se inscrevendo Nos canais Dos seus artistas Por exemplo O canal de Ana Catarina Estouradíssima Quase um milhão De inscritos Eu sou um dos inscritos Vai lá no canal de Ana Catarina Obrigada, eu fico feliz Se inscreve no canal de Ana Catarina Gente, né Se inscreve no canal do Gordinho também Então, gente Se inscreve no canal do Gordinho também Eu estou chegando No 11 mil inscritos agora Imagina Ah, mas não Isso aí é muito, na verdade Não É pouco perto de você, meu bem Mas pra mim é um milhão Mas é bom demais É Olha Eu Porque, na verdade, 100 mil 100 mil, às vezes, é os mais fiéis É Temos muitos fiéis Eu tenho 800 mil agora que eu bati E eles são muito fiéis a mim E eu acho isso muito bonito Você é um fenômeno Eu fico feliz em ouvir isso Isso de passar Um fenômeno Me diga aqui Você chegou a um milhão de seguidores Em quanto tempo? Em três meses você me falou Três meses Foi Três meses eu consegui bater um milhão Imagine Imagine Que fenômeno Um fenômeno É Uma coisa que eu queria falar também É que não é só Não é só o canal do YouTube, né As redes sociais Com certeza Lá a gente posta o nosso dia a dia O que a gente faz Você vai ficar mais próximo do seu artista Se você As pessoas me perguntam Dan, como é que eu posso te ajudar Você como cantor Tem algum show que a gente possa comprar antecipado Acho que a melhor coisa que você faz É se inscrever No seu artista preferido Noutros artistas também Não custa nada se inscrever Com certeza Vai lá e se inscreve Que você vai estar contribuindo muito Para o seu artista Com certeza E aí, você pode cantar mais um pouquinho Para mim? Tem uma música nova que eu lancei Ave Maria Depois de ostentação Tem uma música que se chama Te bloquear foi fácil Te esquecer que tá difícil Ai, meu Deus do céu Tudo a ver com o momento também Não faz isso não Que eu tô numa vida de solteira Complicada Quem tá sofrendo Vem comigo Te bloquear foi fácil Mas esquecer tá difícil Presta atenção Fecha o zóio Canta com o gordinho O que os olhos não vê A mente lembra e faz beber Eu não me acostumei A ver sua foto do perfil sozinha Eu já tentei Não manda mensagem Mas e de coragem Te bloquear foi fácil Te esquecer que tá difícil Agora eu tô sacando um litro de saudade Pra ser só ex Estou sem maturidade Te bloquear foi fácil Te esquecer que tá difícil Agora eu tô sacando um litro de saudade Pra ser só ex Estou sem maturidade Vou bloquear foi fácil Foi fácil pra você Rapaz Ainda bem que eu não consegui bloquear Aí xuxu O que os olhos não vê A mente lembra e faz beber Eu não me acostumei Eu não me acostumei A ter sua foto do perfil sozinha Eu já tentei Não manda mensagem Depois de uma dose de coragem Te bloquear foi fácil Te esquecer que tá difícil Agora eu tô sacando um litro de saudade Pra ser só ex Estou sem maturidade Te bloquear foi fácil Te esquecer que tá difícil Agora eu tô sacando um litro de saudade Pra ser só ex Estou sem maturidade Te bloquear foi fácil Mas não esquece Tá difícil Tá difícil Agora eu tô sacando um litro de saudade Pra ser só ex Estou sem maturidade Te bloquear foi fácil Te bloquear foi fácil Bloqueia, mas não esquece Bloqueia, mas não esquece É difícil, né? Difícil Ainda mais nessa quarentena aqui Eu dei risada Porque o Magnata falou uma coisa Ele vinha falando que Quem tá casado Eu falei Quem casa Quem tá solteiro Comemora E agora, né? Todo mundo tá comemorando Quem tá casado Por exemplo, eu Eu fiz 13 anos De 13 anos de namoro Ontem Então, quem tá Quem tá casadinho Quem tá namoradinho E se armou Bota o coraçãozinho aí no YouTube Bota o coraçãozinho Quem tá solteiro Levanta a mão Quem tá solteiro Bota a mãozinha assim Junto com o novo rito do Brasil Coloca a mãozinha assim, ó E canta assim, ó Eu tô solteira Eu tô solteira, né? Ô, Cátia Deixa eu te falar uma coisa Bora fazer uma votação Quem prefere Ana Catarina Com esse cabelinho de anjo Fala a verdade Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer uma votação Não é isso? Eu acho que você deveria fazer uma votação Lá no meu Instagram? Dá um close Dá um close nesse cabelinho de anjo dela Dá um close aqui, dá um close Ó que coisa linda, rapaz Minha filha tem um cabelinho cacheado também Meu filho também Mas não tão cacheadinho assim É um pouco menos cacheado Mas ó que coisa mais linda Você gostou mesmo, não foi? Gostei Eu acho que você deveria fazer uma votação Quem quer Ana Catarina Você pode tentar mudar Pintando o cabelo de outras cores De repente Mas eu acho que deveria fazer Não acham, gente? Que deveria fazer uma votação Quem quer Ana Catarina Com o cabelinho dela de anjo? E é um anjo mesmo, né? Podia ser anja Catarina, né? Minha mãe sabe que eu sou anjo Anja Catarina Eu sou anjinha É Não sou anjinha? Eu tô ouvindo aqui no meu fone Eu também tô ouvindo o que você tá ouvindo Ah É Você também tá com fone, né? Desculpa Tá difícil Anja Catarina E quem tá gostando Deixa um coraçãozinho aí, tá bom? Não se esquece de fazer a sua doação Ajudar o próximo Verdade É importante demais Demais Eu A gente escuta cada coisa aqui, né? Pois é, brincadeira Anja Catarina Pois então Eu tô feliz porque Muita gente tá doando Muita gente tá ajudando As pessoas da música, né? Nesse momento Eu fiz na minha última live Eu fiz uma homenagem Tentei arrecadar o máximo possível Pra ajudar as pessoas Profissionais da música Do áudio, do vídeo Músicos, produtores Rodes, técnicos Aí fotógrafos e câmeras Também me pediram ajuda Mas apesar que Acho que eu nunca vi Tanto câmera trabalhando Na minha vida Com live Vamos dar um salve Pra todos os câmeras E fotógrafos Sem vocês A gente não estaria Trabalhando nesse momento Não é isso? Sem vocês A gente não estaria Trabalhando nesse momento Com certeza Não é? É verdade Olha que zoinho lindo também É o zoinho com cabelinho Dá um close aí Pé, zoe de gato Dá um close aqui Nesse rostinho de neném De anjinha De quem não faz nada demais É uma anja E de quem está solteira Cadê os boys? Brota boys Brota agora não Deixa pra depois Que a pandemia passar Vem pra cá agora não É E aí eu quero te convidar Pra um dia muito especial Que é o dia 12 O dia da minha live Eu quero muito Que você esteja assistindo Que bacana Tá bom? A gente vai fazer um sorteio Muito massa Daqui a pouquinho A gente conta Legal Vou aproveitar pra te convidar Também pra minha live Dia 24, domingo Sem ser domingo Agora outro domingo Uma hora da tarde E você está convidada também Pra participar um pouquinho Da live do Gordinho Ou domingão do Gordinho Então pode deixar Que eu vou estar em casa assim Arrochado Vai ser gostoso Vai ser bom Com fé em Deus É uma tarde gostosa Aí domingão vai começar a ser Você quer cantar mais uma pra mim? Ah Canta Pronto Então vamos fazer o seguinte Coloca aí Você pode cantar pra Gordinho Vou cantar agora E a música tem que ser Uma coisa Parecida comigo, né? Música também do Novo Risto Brasil Vida de Solteira Broca Negra Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com essa Você ligou querendo conversar Pedindo pra uma chance Você brincou de amar Agora eu quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar Você ligou querendo conversar Pedindo pra uma chance eu te dar Infelizmente tinha que terminar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá Pedindo pra voltar Na vida de solteira Catarina está Você brincou querendo conversar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Você brincou Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar E conversando com a sua ex Só pra me machucar Eita! Ô ex! Eu tava vendo ali eu arrochando Com a cinturinha de Kimbe do nada, né? Cinturinha de ovo mesmo Não tem jeito Gordinho na câmera Fica pior ainda, gente Rapaz, tá um contraste lindo, hein? Obrigada Meu bem Obrigado por tudo Pode falar que ele também tá me ouvindo, viu? Ele tá te ouvindo tudo Olha A gente escuta cada coisinha, gente Mas obrigada, Daniel Que Deus te abençoe e te ilumine Obrigado Te admiro muito Admiro muito o seu trabalho Tá bom? Pode ter certeza E eu lembro como se fosse ontem Aquele dia que a gente ficou Cantando A gente cantou junto no palco, lembra? Cantamos juntos Tem pão Eu, Magnata, você, todo mundo E foi muito legal Tá? Fica com Deus Obrigado Parabéns pra live Um beijo no seu coração E Continue arrasando Cotovelinho E vamos de Cotovelinho Bem, gente Obrigado Um beijo pra vocês Fiquem em casa Tchau, gente Gente, quero agradecer também A todos os fãs de Daniel Vieira Que estão aqui presentes Assistindo a live desse maravilhoso Junto comigo E é isso, viu? Vamos embora de música Vamos Sou sua embaixadora, bebê Estou aqui sozinha, longe de você Perdida em pensamentos Querendo te ver O céu fica sem cor Preciso de você Perto de mim Longe de você Sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você Preciso de você Preciso de você Pra te abraçar Te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer, não quero mais ilusão Estou aqui sozinha, longe de você Perdida em pensamentos, querendo te ver Eu não sou nada sem o teu amor Preciso de você perto de mim Que longe de você sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você aqui Pra te abraçar Te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais ilusão Laia 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 Eita saudade sem fim Essa música maravilhosa Vamos mandar mais beijo? Vamos Minha tia Nieta está ao vivo Também aí assistindo o novo hit E toda a família Souza Um beijo Vamos ver aqui Vamos lá Alisson Santos Manda um beijo pra Rio Leal Um beijo galera do Rio Leal Um beijo Vitória da Silva Ferreira Blog da Mi Um beijo Deixa eu ver João Victor Ferreira Cheiro da Ana Quero mandar um beijo também especial Para todos os meus fã clubes Estou morrendo de saudade De abraçar De beijar cada um de vocês Tá bom? Pode ter certeza disso Rapaz Eu quero mandar um beijo especial Para a Pérola Dulce A minha melhor amiga A gente fez um ano de amizade Gente Um ano Você não tem noção não E a gente fez uma tatuagem Junta Acho que dá pra ver É porque assim Fica parecendo que tá torto Mas não tá torto não, tá? É a forma que tá mostrando Mas é muito fofa, gente Nossa amizade é linda Eu quero mandar um super beijo Eu te amo muito Estou morrendo de saudade Saudade de te dar um abraço Dar um cheiro E a gente tá tendo que ficar Um pouquinho afastado Esses tempos, né? Mas é isso Érica, um beijo Enzo Enzo Carvalho, meu bem Um beijo pra você Tá bom? Cheiro do novo hit Éder também Um beijo, Éder Tá bom? Cheiro lá de Aratuípe Eu quero mandar um beijo também Pra todas as cidades Que eu amo muito E eu não vou conseguir falar todas, né? Porque é a maioria Então eu quero mandar um beijo Para Santo Antônio de Jesus Aratuípe, Bahia Nazaré Valença Quero também mandar um beijo Pra galera da zona rural Que também fica me assistindo Bastante Então Um super beijo Pra galera da zona rural Tá bom, gente? E Vamos de música Ai, bebê Quero demais Kevin e Johnny, bebê E tinha Tudo pra dar certo Nós dois Que pena Cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonada E pior que Cê nem fez nada Não quero ser Precimitar Mas Ana é tua namorada Se você Saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Espera aí Deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade Do meu coração Eu namoro com você E você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de a vontade Do meu coração Namoro com você E você não E você não E você não Você não E você não Ai, bebê Respeita Tinha Tudo pra dar certo Eu e você Que pena Que pena, bebê Cê me deixou apaixonada E pior que Cê nem fez nada Não quero ser Precimitada Mas Ana é tua namorada Sem você Saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas espera aí E deixa eu acordar E deixa eu acordar Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade Do meu coração Namoro com você E você não Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade Do meu coração Eu namoro com você E você Não Não E você não Você não E você não E você não Não Você não E você não Não, bebê Gente Não esquece também De fazer a sua doação O códigozinho vai estar Bem aqui do ladinho Tá bom Então você vai Faz a sua doação Tá bom Eu conto com a ajuda de vocês Vamos ajudar o próximo Não é isso Que na verdade Essa quarentena Tá servindo pra muita coisa Pra gente dar valor Pra gente dar valor Ao próximo Tá Pra gente aprender a valorizar Cada coisinha Que a gente não tinha tempo de ver Eu mesmo Como eu fazia muito show Muitas vezes eu não tinha tempo De aproveitar a minha família Minha mãe Não tinha tempo De curtir um pouco As minhas coisas E hoje eu tô tendo tempo Pra aproveitar bastante Pra quando começar o show Vem Firme e forte Com meu mocão aqui Um beijo Pro meu primo André Que tá aqui assistindo Como não me dê Lua mãe Que cuidar da minha cachorrinha Mas a esposa Veterinário Lu Souza E sua esposa Um grande beijo Obrigada por estar cuidando Da minha cachorrinha Tá bom E é isso Um beijo pra Mira Será que não tá Um beijo pra Mira Minha tia Mira E pra meu tio Júnior Que está sentadinho No meu sofazinho Assistindo a minha live Né querido Que vocês é isso Thaís e Nicolas também Tá o bonde né Então vamos de música Vamos de música Saudade Quando a minha pergunta Te honrar Resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora Mas hoje é só o eu Tchau bebê E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Na minha língua Tando votas no seu beijão Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Tando votas no seu beijão Volta a ser como era antes E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Vem com o novo hit no Brasil E mete som Ai bebê Saudade Saudade Quando a minha pergunta Tinha uma Resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora Mas hoje é só o eu E tchau E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Tando votas no seu beijão Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua Tando votas no meu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Eita Quero mandar um super beijo Pra minha fono Valéria Tô morrendo de saudade, viu? A gente tá fazendo uma campanha Maravilhosa lá no meu Instagram Quem me acompanha Quem não me acompanha Corre lá, tá bom? Quero mandar um beijo Para toda a galera de casa Arrasta o sofazinho E vamos arrochar com o novo hit, tá? E dia 12, gente Dia 12 é um dia muito especial O dia da minha live também Lá no meu canal Ana Catarina Oficial Então já corre e se inscreve Calma Fica aqui na live Depois que acabar Você corre lá no meu canal E se inscreve, tá? 5 da tarde, né? Então eu quero ver Todo mundo caladinho Todo mundo, viu? E quero mandar um beijo também Para toda a galera Meus coleguinhas da escola É mania de falar, né? Que a gente está Ó, gente Ó, deixa eu explicar uma coisa Para quem acha que eu não estou estudando A minha escola não parou totalmente, não Ela parou De a gente poder ir até a escola Mas a gente continua estudando Por grupo de celular, tá? Então eu quero mandar um beijo Para todas as minhas professoras Para a minha direitora A vice E a galera toda E todos os alunos Um beijo Cheiro Vamos dar uma pausa? Gente, vamos dar uma pausa agora De dois minutos Espera aí Não sai daí não, tá? Continua aí Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Vamos cantar uma música? Espera aí Eu vou mandar beijo então Para a galera aqui Jonathan, um beijo Jorge César Manda um beijo Para Lio Santana Seu fã Um beijo Lio Santana Cheiro do novo hit para você, tá? Galera de Brasília Gente, um beijo Para a galera de Brasília Tá bom Que está aqui assistindo Três por dez Bora beber galera Vocês são demais Já está tomando uma, né? Gente, para quem está perguntando A minha idade Eu tenho apenas 17 anos Sou um neném ainda Minha mãe sabe que eu sou um neném ainda Acredita quem quiser Eu sou um neném ainda Tá, vamos ver WF, meu parceiro Um beijo para você Estou morrendo de saudade, viu? Sucesso Já está podendo? Vamos então, vamos Então vamos de música Vai DJ Solta a música DJ Meu DJ aqui é um pouquinho lento, tá gente? Repara não É porque está carregando, tá? Gente, aproveitando aqui Estou mandando um beijo para toda a galera Eu quero agradecer A equipe da Madison A Eduardo Quero agradecer a toda a galera da Madison A Luiz A Dário Quero agradecer a todos vocês Muito obrigada pelo carinho, tá? De verdade mesmo Até porque eu já estou me sentindo em casa Mas nem quero que eu me sinta totalmente Totalmente, totalmente em casa Porque senão eu vou fazer bagunça aqui Eu já estou querendo olhando para essa cena Com vontade de jogar Então, vamos de música Você tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Você não aprende mesmo E pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera E ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Diana Pros novinho Me pega Diana Pros novinho Me pega Me pega E pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo De tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Diana Pros novinho Me pega Diana Pros novinho Me pega E me pega Diana Pros novinho Me pega Diana Pros novinho Supera Continua chamando toda a galera Vai gente Chama todos os seus familiares Seus amigos Chama todo mundo Chama todo mundo E vem Assistir o novo hit Eu vou mostrar pra vocês Gente A pessoa que Que fica falando Aqui no meu ouvido Vou mostrar pra vocês Vem cá Cris Vem Gente Você não tem não Seu hotel é chata não Gente É muito insuportável É Te amo Vai dar recado Sobre a Manda É aqui Não é pro lado de cá Pra ela Pra mim Ok É coisa rápida Viu minha filha É porque hoje é o seguinte A gente veio aqui No Metson A gente queria agradecer Toda a equipe Mas a gente não sei Se vai ser uma surpresa Uma coisa boa ou não Se eu vou ganhar Uma demissão ou não Hoje Mas Eu queria pedir a você Que a gente sabe Que todo mundo é uma equipe Todo mundo sabe Que Todo mundo sabe Que Catarina Está solteira Que ela terminou O relacionamento Tem pouco tempo Mas Tô na pista Bebê Mas Como a equipe É uma equipe É amizade A gente sabe Que todo mundo é amigo E que o ex-namorado Delo Wesley Continua trabalhando Com a gente Então Eu queria chamar ele aqui Porque ele me fez Vários pedidos Não só a minha equipe E Ele queria falar com você Eu achei O momento melhor Agora foi esse Então Bata um papo Com ele aí Com toda a galera Da Metson Obrigada Ai Eu tô rendendo nervoso Hoje É o nosso dia Que nós completaria Mais um mês de namoro De noivado Na verdade E eu vim aqui Aproveitar a live Pra tentar fazer Um pedido de desculpa A você E pra gente Se reconciliar Estou um pouco nervoso Nervoso Ai meu Deus Sim É o que Eu aceito a desculpa E a volta É só desculpa Eu tô pedindo a história E pedindo de volta E aí meu Deus do céu Gente me ajuda aí Que eu não sei o que falar não Eu tô sem saber o que falar Você quer ou não? Eu quero Me ajuda a Cris Ai meu Deus Eu acho que isso aqui Tá tremendo É pra eu falar o que agora? Eu digo o que? Eu tenho que voltar de novo Só pra dizer que agora Não pode mais cantar A vida de solteiro Viu? Atenção produção Nem você viu Não bote mais vida de solteiro Porque agora você Voltou a namorar A noivar Tchau Ah sim Bem lembrado Se você voltou Você tá bom de parar Suas chamadinhas Dizendo que tá solteira Só pra ler E eu já falei que eu voltei? Ô Cris Agora é a hora Agora é a hora Eu não aceito não Não? Não Ah, então você já vai perder o funcionário Não, eu aceito o buquê Não, volta Não é assim não Aqui, pergunta idiota Como é que eu não vou aceitar o pedido de uma pessoa que eu amo Que coisa Eu acho que Eu agora quero falar Foca uma câmera em mim Uma só Aqui Então ó Quero falar uma coisa Acho que todos os relacionamentos Tem altos e baixos E Eu tô me segurando aqui pra não chorar Porque eu não vou chorar Porque eu mostrei que eu sou forte Mas eu quero dizer pra cada um de vocês Que se vocês amam uma pessoa Lute até o fim Lute mesmo De verdade Ele sabe o quanto ele errou E ele agora veio aqui Simplesmente Reconhecer o erro dele E com farda de funcionário Que ele tava aqui Ele trabalha junto comigo Eu também sou Podem dizer que eu também sou uma funcionária Eu também trabalho Aqui Então ele veio aqui me pedir Pra voltar E eu não penso Se eu quero Se eu não quero Não Eu fico sem saber o que falar De nervoso Mas sem dúvidas Eu vou aceitar Porque ele é o homem da minha vida Eu tenho 17 anos Mas eu já tenho Maturidade suficiente Pra falar o que eu quero E se eu posso falar o que eu quero O que eu quero é ele Então E é isso Eu aceito Ombro E o bucão é meu Tchau Foi só uma trollagem Ai meu Deus Tô nervosa Gente Depois você toma um banho de álcool Tá bom? Pra poder dar o selinho Podemos ir de música então Vamos ver se eu consigo Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Se entreguei a você Chegou a hora que não dá Chegou a hora que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Não tô mais solteira Bebendo o dia inteiro De falecer na creditor Agora vai me dar valor Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro De falecer na creditor Agora vai me dar valor Eu sempre vivi pra você Eu sempre em casa e você no bar E várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro A galera de casa coloca a mãozinha pra cima e dança, vai Agora vai me dar valor Eu tô solteira Bebendo o dia inteiro De falecer na creditor Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Agora você vai me dar valor Eita Ah, pronto Cadê? Ele tá assistindo, não tá? Foca uma câmera em mim É essa daqui, né? Essa daqui Eu amo essa daqui Essa daqui Foca bem no meu cabelinho E no meu rostinho E nesse olho aqui Nesse rostinho de neném Assim, ó, gente É Bernardo o nome dele Bernardo, meu bem Deixa eu te falar Do Império do Cupim Vai lá em casa hoje me visitar Aproveita se você puder Leva uma carninha pra gente assar lá Então galera que ainda não conhece O Império do Cupim Corre lá no Instagram dele, tá bom? Ele é um cara que vende vários tipos de carne De todos os tipos E um dia Eu vou Tá lá Com o nome daquele Temperando, né? Temperando Carnezinhas pra vocês Pra vocês irem lá comprar Então eu quero ver todo mundo Porque eu disse a ele Que eu quero um dia ir lá Só pra poder começar a temperar essas carnes Assim que passar essa pandemia Eu tô colada E tô lá te esperando mais tarde, tá bom? Que eu quero comemorar Que eu agora Ai, mas eu queria Gente, vocês não tem noção Do quanto é bom falar que tá solteira Já tô com saudade Um beijo pra minha tia Norma Tô morrendo de saudade, tá bom? Tia Antônio também A galera tudinho assistindo Pra mim? Hum Um presente pra... Gente Um presente da FIT Olha Que fez a minha música Que dançou a minha música Que é a música do MCG15, ó Obrigada Já tô curiosa aqui Querendo ver o que é Amo roupas Pode olhar já? Pode abrir uma aqui pra galera ver? E eles vendem essas blusas? Sim? Então eu vou mostrar uma blusa aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês terem uma noção De como é É porque eu não sei se eu vou conseguir abrir Você pode abrir aqui pra mim, mãe? Arrumar aqui pra mim? É porque eu acho que... Aqui Deixa brigada, tá lindo Eu tô solteira Gente, eu amo esses negocitos É tipo um croppetzinho Eles mandaram, eu acho que foi três aqui pra mim E eu super, super amei Muito obrigada, tá? Fit dance Já vou usar Você pega aqui pra mim, meu bem É verdade? Ai meu Deus É, avisa como assim? Mais uma notícia boa aqui pra vocês Gente, eu acabei de saber Que eu acabei de bater o recorde Do Festival Metson De artistas individual Individual, não é isso? Individuais Ai, eu amo essas coisas Bom, eu fico feliz, tá bom? Fico muito feliz Eu agradeço a cada um de vocês A equipe Metson Eu só tenho a agradecer Esse festival maravilhoso Metson Tem que respeitar Duplicar Então Gente, convida toda a sua galera Toda a família A galera que mora na sua rua Grita pela janela Não sai Mas grita pela janela Gente, assiste aí O Novo Grito do Brasil No canal Metson Festival Metson Então Convida toda a galera Todos os seus amigos Colegas Todo mundo Convida todo mundo Convida todo mundo Peraê Eu posso escolher uma música? Eu quero cantar a música sozinho Tem como? Uma música linda Uma música de Se eu não me engano É Caetano Veloso, né? Sozinho E é uma música que eu acho muito linda Certo, gente? Eu gosto muito de cantar essa música Tá carregando Aí Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos 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 Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta É claro que a gente cura Fala que me ama só Quer da boca pra fora Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cura Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora, bebê? Hein? Vamos ler, vamos ler Mais comentáriozinho aqui pra vocês Vamos ver Canta Love Louco Gente, como eu estou sem o playback aqui de Love Louco Eu vou dar uma palhinha pra vocês Porque quem sabe faz ao vivo, né? Você não vai mudar Se a gente ficar uma noite Vai ser pra lembrar Daquele Love Louco Que a gente fez Não acostuma É a última vez Recaída de ex Podemos dizer que eu tive uma recaída de ex aqui, né? Gente, estão aqui me perguntando Como o novo ritmo do Brasil reage ao ver uma crítica Eu não vou mentir pra vocês Que no início da minha carreira Eu ligava muito Muito mesmo Eu não gostava de ouvir uma crítica Não gostava de ouvir Uma você grita Uma você canta mal E hoje Todas essas pessoas que me criticam Eu recebo essa crítica como um elogio Uma forma de eu melhorar cada vez mais no meu trabalho No que eu faço Então eu quero dizer A você que me critica Que antes de criticar o próximo Primeiro veja Você Certo? A sua forma de ser Pra depois criticar o próximo Porque você não sabe Como o próximo pode reagir Tá? Porque eu hoje em dia Não ligo mais Quem estiver criticando Vai continuar criticando Porque infelizmente Na verdade Felizmente Eu não vou mais Pegar o meu celular E fazer uns stories Falando Essa pessoa falou mal de mim Eu vou brigar com ela Não Eu acho que eu criei Maturidade suficiente Pra deixar Quem quiser falar Certo? Porque Eu sei Quem tá comigo Quem não tá E eu O que quem Hoje Quem eu tenho que agradecer Primeiramente a Deus Segundo a minha família E com certeza Principalmente Aos meus fãs Que hoje em dia Eu digo que meus fãs São o meu mundo São o meu tudo Fãs pra mim Se resumem a mundo A tudo Então é vocês Que eu devo agradecer Tá? Eu espero muito Muito mesmo Que vocês sempre me apoiem Nas minhas decisões Tá bom? E é isso Amo cada um de vocês E amo vocês também Que criticam Tá bom? Um beijo Que eu Hum Música de Alcione Faz o seguinte Coloca aí Você me vira a cabeça Essa música maravilhosa Que eu fiz um vídeo Né? É Eu tô Muito, muito, muito Muito ansiosa Pra que esse vídeo Chegue até Alcione Porque eu sou uma pessoa Que eu sou fã Eu sou fã, gente De Alcione Tá bom? Lembrando aqui a vocês Que eu não posso esquecer De dar esse aviso Não esquecem, tá bom, gente? De ficar em casa De usar o seu Alcione Gel sempre Tá bom? Procure o que fazer Tipo, rebocar a cara Porque eu faço isso Eu reboco minha cara Todo dia Só pra poder Procurar o que fazer Né? Agora eu vou ter Mais alguma coisa Pra conversar Alguém pra conversar Né? Se Eu acho Aí é isso Continuar lendo comentários Vamos lá Galera também Que não me segue No meu Instagram Segue agora Ana Catarina Oficial Galera também Que não me segue Lá no meu TikTok Então corre Ana Com dois Três Quatro Cinco No máximo Sete N's Ana Catarina Ana Catarina Tá? Aí você segue lá Aparece logo E vai também No meu Spotify Tá bom? Escuta bastante O novo Hit do Brasil Não tem desculpas Se não pode No Spotify Tem o Deezer Tem o palco MP3 Agora também tem A galera aqui Do Metson Que a gente pode Escutar também Aqui ao vivo Né? Depois em casa Ao vivo A viva Como é que fala? Ao vivasso É, meu Deus Me bolei aqui, viu? Música nova Cunha Pintada Breve pra vocês Você me vira a cabeça Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos Que um dia Eu fiz pra mim Me faz pensar Porque a vida É assim Eu sempre vou E volto Pros teus braços Você não me quer De verdade No fundo Eu só sou Tua vaidade Eu vivo Seguindo os teus Passos Eu sempre estou Presa Em teus laços É só você Me chamar Que eu vou Por que você Não vai embora De vez Por que não me Liberta Dessa paixão Por que? Por que você Não diz que Não me quer mais Por que não fecha Livre o meu Coração? Mas tem que me vender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que me vai ser Que viva sempre ao seu dispor Por um minuto de amor Mas tem que me vender Tem que seduzir Só pra me deixar Volcar por você Só pra ter alguém Que viva sempre ao seu dispor Por um minuto de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo Os teus passos Eu sempre tô presa Em teus laços Que é só você Me chamar Me chama, Madison Que eu tô sempre aqui Por que você Não vai embora De vez Por que não Me liberta Dessa paixão Por que? Por que você não diz Que não Me quer mais Por que não Deixa livre o meu Coração? Mas tem que me vender Só pra ter alguém Que viva sempre ao seu dispor Por um minuto de amor Por um minuto de amor Tem que me prender A curtir, a gostar Então, é isso Vamos de mais música? Simbora Bebam água com a Ana Não esquece dessa hashtag, viu? Pra que falar Se você Não quer me ouvir Fugir Agora não Resolve nada Mas Não vou chorar Se você quiser Partir Às vezes A distância Ajuda Essa tempestade Um dia vai Acabar Só quero Te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas que Passamos Às vezes A gente só Queria amar e amar Hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não Termina agora Acabar E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva Passar Quando o tempo Abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou céu E mar Céu E fim Meu amor Meu amor É imensidão De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos Que passamos A gente só Queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não Termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva Passar Quando o tempo Abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou céu E mar Céu E fim E o meu amor É imensidão Eita bebê Arrasta o sofá E vem dançar com Ana Catarina No canal do Madison Tem que respeitar Eu quero cantar uma música Uma música que eu gosto muito Pra quem Pra quem tá chegando agora Que ainda não conhece Muito bem o Novo Rit do Brasil Eu sou uma pessoa que eu amo Músicas antigas Tá? Então agora eu quero tentar cantar Choram as Rosas Olha aí pra mim Quero mandar um beijo também Pra pessoas muito especiais A família de Tia Neuzinha Uma galera massa Uma galera linda E que eu amo muito Muito mesmo Tô morrendo de saudade Um beijo Tô morrendo de saudade de vocês Tá bom? Simbora de chorar mais Rosas Vai! Bruno e Marrone Um beijo Choram as Rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Eu me sinto Tão perdido Choram as Rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos teus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas 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 Que invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura língua Lágrimas 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 Eu já Lágrimas Lágrimas O O Falta Tem cheiro Que eu sentia quando a gente se abraçava Sem teu corpo Sem teu beijô Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Canta assim, ó, todo mundo de casa cantando comigo E choram as orças Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te pedi E entre outras coisas Eu choro por ti E choram as orças Porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume Porque eu já sei que te pedi E entre outras coisas Eu choro por ti Choro por ti Gente, tem uma pessoa aqui chamada Thelma Thelma Rocha Um beijo, Thelma Que bom que você está gostando Que bom que você também curte Está começando a curtir agora o meu trabalho Espero muito que continue curtindo bastante Tá bom? Um beijo no seu coração Gata Gente, não esquecem de me seguir lá no meu Instagram Tá bom? Ana Catarina Oficial Também não esquece de seguir o Instagram da Metson Tá bom? Ele lá, eles estão postando tudo Cada vez que tiver uma live Eles mostram pra vocês Eles postam tudo pra vocês Então vocês ficam ligadinho Em tudo Sim, com certeza Gente Se você está sem tempo pra escutar a live hoje Ao vivo Mas não tem problema Vai continuar no canal Vocês vão poder escutar várias e várias vezes Baixar no celular de vocês E é isso, tá bom? Fica preocupado não Vamos de mais música E se nós dois ficar brigados Me diz aí quem que vai ceder Meu coração de pedra não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor Vamos pro jovem por Vai que o destino Vai que o destino estar ao meu favor E se eu errar e cheio ele acertou Bola na trave não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse clima Não é tosco, me tirar desse fogo Que era nossa relação Bem, que tal ficar no zero a zero? Acho que é melhor pra gente Viver nesse clima Não é tosco, me tirar desse fogo Que era nossa relação Bem, tão bem E se nós dois ficar brigados Me diz aí quem que vai ceder Meu coração de pedra não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor Vamos pro jovem por Vai que o destino estar ao meu favor E se eu errar e cheio ele acertou Bola na trave não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse clima Não é tosco, me tirar desse fogo Que era nossa relação Bem, que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse clima Não é tosco, me tirar desse fogo Que era nossa relação Bem, tão bem Tão bem Quero a nossa relação Tão bem Quero a nossa relação Tão bem, bebê Vamos ler comentários agora, vamos Deixa eu beber um pouco d'água Gente, não pensa que eu não vou chorar não Ainda vou chorar aqui, viu? Quando eu acabar essa live é que eu vou chorar Que eu não tô nem acreditando no que tá acontecendo comigo Meu Deus Gente, olha Eu quero mandar um super beijo Porque eu não sei se passou o clipe aqui Mas eu quero mandar um super beijo pra essa pessoa Ele com certeza esperou Mas se não deu, não deu Não tem problema Mas eu quero mandar um beijo Eu tô viciada na música desse cara O nome dele é MC do Kev Tá? O nome da música nova dele é Clandestina Mas a que eu gosto muito Que eu escuto bastante É Me Faz Um Favor Que é Me Faz Um Favor Sá aqui pra ficar mec Cabelo Vou a bunda Mexe É uma música que eu curto bastante Eu gosto de música, gente Eu gosto de funk, tá? E aí eu quero mandar um super beijo pra você MC do Kev Tá? Gosto muito, muito das suas músicas Você é uma pessoa maravilhosa É Uma pessoa que É super simples Super humilde E Um beijo no seu coração, tá bom? Breve a gente se conhece Com fé em Deus Tá? Quero mandar um beijo também pra uma pessoa especial Uma pessoa especial Gente Olha Eu quero mandar um beijo pro poeta Meu parceirão Meu amigaço Eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de você Meu parceiro Quero mandar um beijo também Porque ele tá abrindo Uma lojinha X-Bão Ele tá abrindo agora A loja chamada X-Bão, né? X-Bão E eu já comi, inclusive E agora ele tá sendo Um dos donos E eu tô Muito feliz Pela sua conquista Saiba que Você pode contar comigo Pra qualquer coisa Qualquer coisa mesmo Tá? Um beijo Quero mandar um beijo também Pra dama Minha parceira Lá Fúria Galera toda Que é tudo meus parceiros E tamo junto Tô morrendo de saudade De cada um de vocês Tá? Um beijo Vamos ler mais uns comentáriozinhos Deixa eu ver aqui Eu vou escolher cinco pessoas mais aqui Pra poder mandar beijos Daniel Neves Beatriz Silva Micaele Costa Deixa eu ver Aline Marques Mais uma vez Laura Oliveira Um beijo Ilha de Itaparica Toda a galera de Ilha de Itaparica Toda a galera aí Um beijo pra vocês Quero mandar um beijo pra Pra uma família que eu gosto muito Vamos 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 agradecer mais Deixa quieto Quero agradecer Ao festival Metson Tá bom A Luiz A Eduardo A Dário Muito obrigada A todos A todos vocês Pelo carinho Me trazerem aqui Fiquei muito feliz A galera da Metson Quem não segue ainda Lá no Instagram Vai seguir Porque tá sempre postando Né? E a live vai continuar salva Pra quem não assistiu ainda Corre depois pra assistir Lá no canal da Metson Aqui Tá? E se inscreve também Aqui no canal da Metson Não se esquece de assistir E escrever Se inscreve também Se inscreve Não pode esquecer não Isso Mas antes eu quero dizer pra vocês Que quando se inscrever Gente Tem que clicar no sininho De notificações Pra você ficar recebendo Todas as vezes Que tiver uma live aqui Tá bom? Aí você só se inscreve E aperta o sininho Vai lá no meu também No meu Spotify No meu Vai em tudo meu lá Também E quero agradecer A todos vocês E a toda a sua equipe Muito obrigada De coração E a gente fica por aqui A galera de casa Não se esquece Que dia 12 A gente tá coladinho Novamente Tá bom? No dia dos namorados Pra quem é Passar solteira Sim Ah, então é isso Um beijo pra vocês E pra ir embora Eu vou me despedir Maria Mendonça Graveto Música nova, né? Um beijo, gente Fica com Deus Galera de casa E fica em casa Não se esquece De fazer a sua doação, tá? Beijo Vem com o novo hit do Brasil Canal da Maxon Vou ser sincero com você Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pôr graveta Na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala Nem se importa mais Saber do que eu sei Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pôr graveta Uma fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala Nem se importa mais Saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Um beijo meus amores Até o próximo Um beijo Fica com Deus Tchau